Fala galera, mestre do acabamento na área Vídeo de hoje como vocês viram aí no tema, vocês vão ter que concordar comigo que todo pintor precisa ter essa ferramenta A gente fez esse cimento queimado aqui e isso aqui é obrigação do pintor, tirar a caixinha de luz, interruptor pra não sujar Porém, as vezes a gente esquece de trazer chave de fenda, chave philip ou parafusadeira E aí, como é que você vai fazer? Vai perder o dia? Vai sujar a caixinha? Não pode Então, a ferramenta que eu quero mostrar pra vocês é essa espátula aqui E o que tem a ver uma espátula com a chave de fenda? É isso aqui Essa espátula é da Atlas, ela é de inox, a gente só usa espátula de inox, flexível E tá vendo esse botãozinho aqui vermelho? Olha só Ela tem bit, que aí você pega aqui, encaixa, pronto Virou uma chave philips E aí, você vai, a gente já tirou, né? E agora você vem aqui e encaixa Isso aqui, galera, é tudo pra você não perder tempo na obra Não fazer um serviço sujo Porque isso aqui, como eu falei, é obrigação, né? Do pintor E aí você consegue Se você esqueceu, imagina, uma segunda-feira você esqueceu de levar a chave de fenda Como é que você vai fazer? Então com essa ferramenta aqui, você salva seu dia Não suja o interruptor do seu cliente E resolve o problema Agora, onde você vai encontrar essa espátula aqui? Lá na Verão Tintas Lá na Verão Tintas tem carretas e caminhões Aqui embaixo, eu vou deixar na descrição desse vídeo Todos os endereços e telefones da Verão Tintas É só vocês ligarem ou então ir até alguma loja E comprar essa bichinha aqui Que é um adianto gigante na obra Agora, acabou o serviço Caixinha limpinha Só vim, guardar, tá no lugar Então é uma espátula muito top Funcional Salva seu dia na obra Tem todos os bits Philips e fenda Dos tamanhos que vocês vão precisar E é isso aí Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo É uma espátula muito top Que a gente usa Além de ser inox Tem o bit Vira a chave de fenda Chave Philips Você consegue salvar seu dia E fazer um bom acabamento Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau